Bebo da Pisadinha E se quiser aprender, se ligue nessa pegada Eu vou mostrar pra você, como se pego a tarara E se quiser aprender, se ligue nessa pegada E é pegando, derrubando e comendo logo Pregando, derrubando e comendo logo Mas é pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada Mas é pegando, derrubando e comendo logo Pegando, derrubando e comendo logo Mas é pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada Comigo é assim, hein? É pegando, derrubando E comendo logo Minha puta pisadinha Ao ver o estourado Eu vou mostrar pra você Como se pega a tarada Se quiser aprender Se ligue nessa pegada Eu vou mostrar pra você Como se pega a tarada Se quiser aprender Se ligue nessa pegada E é pegando, derrubando e comendo logo Pegando, derrubando e comendo logo Mas é pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada Mas é pegando, derrubando e comendo logo Pegando, derrubando e comendo logo Mas é pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada A década do cheiroso, hein? Ofélia Barra Peixes Barra Galera do Piauí Galera da Bahia Alô, gameleira Grande abraço aí Galera da Capo Ava Tamo junto, hein? Estourado Bebudo da pisadinha Boa noite, São Paulo Em nome de Arivã Produções, hein? Tá com o Paulo, Adirvão Ao vivo Bebudo da pisadinha Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Quebrou Olha aqui o véio no meu salão Com a mão vinha desceu até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaço do véi Começou a endurecer Olha aqui o véio no meu salão Com a mão vinha desceu até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaço do véi Começou a endurecer Espinhaço do véi Olha aqui o velho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do velho começou a endurecer Olha aqui o velho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho quebrou o espinhaço do velho Estourou Estourou Eu fui da fila no aguinha Ao vivo Ai meu espinhaço Vem muita pisadinha Sucesso novo hein Estourado Ao vivo em São Paulo hein Vem muita pisadinha Pimentinha 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 Olha o rebolar da novinha pimentinha 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 Vai descendo com as cara de safadinha Essa novinha bola e bola e pra frente Essa novinha bola e bola e pra trás E vai descendo com o dedo na boquinha E vai subindo peneirando devagar Essa dancinha lá vem de pé na boca Já é sucesso na Bahia e Ceará E a galera de São Paulo tá dançando Maranhão e Belém do Pará Pimentinha Olha o rebolar da novinha pimentinha 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 Vai descendo com as cara de safadinha Essa novinha é show, hein Estourou, papai É música nova, é muita pisadinha É, pimentinha, pimentinha, pimentinha Olha o rebolado da novinha, pimentinha, pimentinha Pimentinha, pimentinha Vai descendo com as caras de safadinha Essa novinha, bole, bole pra frente Essa novinha, bole, bole pra trás E vai descendo com o dedo na boquinha E vai subindo, peneirando devagar Essa dancinha, ela vem do Pernambuco Já é sucesso na Bahia e Ceará E a galera de São Paulo tá gostando Maranhão e Belém do Pará Pimentinha, pimentinha Pimentinha, pimentinha Olha o rebolado da novinha, pimentinha Pimentinha, pimentinha Pimentinha, pimentinha Pimentinha, vai descendo com as caras de safadinha Respeita minha pisadinha Pimentinha, pimentinha 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 Vamos dançar a dança do bebinho Seu bêbado, vamos te adoro Não se misture com essa gentalha Sim, mamãe, gentalha, gentalha Dona Proutinho pediu pra tirar uma selfie Vem abraçada e de roxo coladinho Eu disse a ela, posso pedir um favor? Dança pra mim a dancinha do bebinho Dança o Chavinho na dancinha do bebinho Rebola Pops na dancinha do bebinho Dança o Jairinho na dancinha do bebinho Mexe o linguiço na dancinha do bebinho Eu vi os Chaves que cuidam na Florinda Todos na vila dançando de rolarinho E seu mandorinho, e seu barriga Todos fazendo a dancinha do bebinho Dança a Florinda na dancinha do bebinho Rebola Pops na dancinha do bebinho Dança a Chiquinha na dancinha do bebinho Bruxa do 71 na dancinha do bebinho Oh, rapaz, derramaram a minha pequena, seu barriga E é de ser o Chaves Pois tem querer querendo Oh, mexe em linguiça Oi, você disse? Traga outra cachaça pra nós Dona Proutinho cuida pra tirar uma selfie Vem abraçada e de roxo coladinho Eu disse a ela, posso pedir um favor? Dança pra mim a dancinha do bebinho Dança o Chavinho na dancinha do bebinho Rebola Pops na dancinha do bebinho Dança Jairinho na dancinha do bebinho Mexe o linguiço na dancinha do bebinho Eu vi os Chaves que cuidam na Florinda Todos na vila dançando de rolarinho De seu madruginho e de seu barriga Todos fazendo a dancinha do bebinho Dança Florinda na dancinha do bebinho Rebola Quinto na dancinha do bebinho Dança Chiquinha na dancinha do bebinho Bruxa do 71 na dancinha do bebinho Bebola Pops na dancinha do bebinho Estourou papai O próximo show vai ser Em Acapulco, não é mesmo Chavinho? Isso, 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 isso Bebola Pesadinha É isso aí, gente Vou contar a história do meu amigo e parceiro Damião Ele é pequenininho, mas ele é ligeiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro Ele é pequenininho, mas ele é ligeiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro Eu gosto de brincar com ele e chamá-lo de estátua Seguindo é dar um freio e o chinelo arrasta O povo anda, o comentando, o menino é o cão Olha a gente não se cana e ele é Damião Ele é pequenininho, mas ele é ligeiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro Ele é pequenininho, mas ele é ligeiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro Onde estamos é um bebê na cachaçinha A Jacinha, Fabiana e banda, velho da pisadinha Só o bebo da pisadinha chamou a atenção Mas quem dela dando grito é o Damião Ele é pequenininho, mas ele é ligeiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro Ele é pequenininho, mas ele é ligeiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro Ele é pequenininho, mas ele é ligeiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro Eu gosto de brincar com ele, chamá-lo de estátua Seguindo é dar um freio, o chinelo arrasta O povo anda, o comentando, o menino é o cão Olha a gente não se cana e ele é Damião Ele é pequenininho, mas ele é ligeiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro Ele é pequenininho, mas ele é ligeiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro Onde estamos é um bebê na cachaçinha Fabiano e banda, velho da pisadinha São o bebê na pisadinha, chamam a atenção Mas quem dela dando grito é o Damião Ele é pequenininho, mas ele é ligeiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro Ele é pequenininho, mas ele é ligeiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro Eu já vi menino danado Mas que nesse Damiãozinho eu vou dizer Ô Damião Bebê na pisadinha, velho Como foi que tu chegou nesse sucesso todo, mano? Não sei Só sei que foi assim, hein Bebou na pisadinha A mais nova resenha dos paredões, hein Tô na balada Tô de bobeira Tô de relax No meio da safadeza Tô na balada Tô de bobeira É curtição e azaração a noite inteira Tomado todas Com os amigos Falando sério Tem periguete aqui comigo Não escondo nada Escute quem quiser Estou na noite Estou na noite Tomo o que der e vier Tô na balada Tô de bobeira Tô de relax No meio da safadeza Tô na balada Tô de bobeira É curtição e azaração a noite inteira A mãe da pilada Estouro papai Cê é novo, hein Eu não tenho horas Nem dia pra voltar Se tô na noite Tenho que aproveitar Essa curtição e muita pegação, eu tô bebendo e volando pelo chão Tô na balada, tô de bobeira, tô de relax no meio da safadeza Tô na balada, tô de bobeira, é curtição e azoração a noite inteira Tô na balada, tô de relax no meio da safadeza Tô na balada, tô na balada, tô de bobeira, é curtição e azoração a noite inteira Tô na balada, tô na balada, tô de bobeira, tô na balada, tô na balada, tô de bobeira, Vamos, 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 vamos tentar, vamos, vamos, vem passear, vamos, vamos, na cinquantinha, vamos, 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 na cinquantinha É, a minha cinquenta é um sucesso, oito, sete, nove, 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 trinta e nove, oito, sete, trinta e um Vai pro palma de joão, os filhinhos de papai, nós estão comendando, o vento da pisadinha, toda gata tá pegando Não é a sua fama, acredito se quiser, eu sou cinquantinha, eu tô de mulher, não tem pageiro, lá de roupa, não quer mais Por causa da cinquantinha, o vento da pisadinha agora tá estourado, vamos, vamos, vamos assentar, vamos, vamos, vem passear, vamos, vamos, na cinquantinha Vamos, 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 vem passear, vamos, vamos, na cinquantinha, vamos, vamos, na cinquantinha É, é, que é passear, chegue, chegue É, é, bempackinha É, vai, chegue Pelo da pisadinha É o CD novem, é a música novem, a dança do peru, hein? Vemos lá, viu aqui? Eu não quero empreender meu peru, ele não sai do quintal da vizinha Procurei tancar, é meu peru, mas mandou ele não tá aqui O meu peru só me dá trabalho, pra levantar tem que fazer cudu Aí eu chamo a mulherada, vem me ajudar pra pegar meu peru Pega meu peru, pega eu aí, pega meu peru Fáculo pra mim, o meu peru tem um barco grande E o pescoço cumprido demais, quando eu empurro meu peru pra frente O bicho doido ele só vai pra droga O meu peru só me dá trabalho, pra levantar tem que fazer cudu Aí eu chamo a mulherada, vem me ajudar pra pegar meu peru Pega meu peru, pega ela aí Pega meu peru, fáculo pra mim Oito, sete, nove, 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 trinta e nove, oito, sete, trinta e um Tá com bala de jogo CD novo, hein Eu tô vendo empreender meu peru, ele não sai do quintal da vizinha Procurei tanto, cadê meu peru? Já se o andoelão tá aqui O meu peru só me dá trabalho, pra levantar tem que fazer cudu Aí eu chamo a mulherada, vem me ajudar pra pegar meu peru Pega meu peru, pega ela aí Pega meu peru, fáculo pra mim Pega meu peru, pega ela aí Pega meu peru, fáculo pra mim Ei, papiro que me dá trabalho, hein Até a cachaça dele quem bebeu fui eu, hein Mas é, menina, me ajuda a pegar esse peru Bora, bora, pega, pega, pega Pegou, pegou, pegou Não grava agora não, deixa eu atender o meu telefone Alô? Oi É o Bebo da Pisadinha? É ele, diga aí Quanto é o show, macho? É o litro de cana e uma galinha assada Fechado Bebo da Pisadinha É, quer levar o show do Bebo da Pisadinha aí pra tua cidade? 8, 7, 9, 9, 39, 8, 7, 31 Eu tô bebo, bebo Eu tô bebo, bebo Eu tô bebo, bebo Mas não tô dormindo Eu fui um forró e me embriaguei Tomei uma pinga e me embriaguei Eu fiquei bombando, mas me embriaguei Eu caí no chão Eu caí no chão Ligeiro eu levantei Eu tô me embriaguei Eu tô historial Eu vou comemorar e tomar no água Eu sou piriseiro e não nego não Só tomo cachaça pra ficar doidão Às vezes exagerando As vezes exagerando Caindo no chão Por isso o povo grita Lá vai o bebão Eu tô bebo, bebo Tô bebo caindo Eu tô bebo, bebo Mas não tô dormindo Eu tô bebo, bebo